Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais vídeo comentado aqui pra vocês hoje e como vocês podem ver aí, esse vídeo aqui é, vamos dizer assim, um oferecimento, oferecimento bacana, um oferecimento da UZ Games Campus, né? Bom, vou explicar mais ou menos isso pra vocês, mostrando aqui, vocês já estão vendo esse vídeo pra demonstrar dois produtos da Razer, eu tenho que agradecer ao UZ Games Campus por fornecer esses dois produtos aqui da Razer, muito obrigado UZ Games Campus, e então galera, eu tô fazendo uma parceria, esse vídeo aqui é pra mostrar também isso, mas também é pra falar que eu tô fazendo uma parceria com o UZ Games Campus, é, quem é de Campus aí do meu canal, eu gostaria muito que vocês fossem na UZ Games, que lá é uma loja muito bacana, é, realmente vale a pena conferir os produtos que tem lá, até porque eles vendem tantos acessórios assim pra games, né, tanto jogos, quanto vendem jogos e consoles e tudo mais, né, então vale a pena dar uma conferida lá, é, a loja fica no Bolevar, pra quem não sabe, e quem não for de Campus, vamos ver o que a gente consegue fazer aí, né, é, eu não sei se eles vão trabalhar ainda com um site online, não sei se ainda vai haver isso, mas talvez no futuro pode acontecer deles terem um site online pra fazer venda, né, mas por enquanto só aqui em Campus mesmo, e é isso aí, eu vou aqui mostrar hoje pra vocês que eles forneceram pra mim, né, eles não me deram esses produtos, eles emprestaram pra eu fazer unboxing e mostrar aqui pra vocês, né, o... deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ó, o mousepad, o mousepad, o mousepad Razer Golietos, com, é, Control, né, a versão Control é médio ele, é o Golietos médio, beleza? Olha aqui, tá o precinho aqui, ó, nem tirei, é, R$129,90, bacana o preço, ainda mais pra um mouse, um mousepad da Razer, um médio ainda, né, tá bem bacana, e esse aqui é o Death Eater 2013, né, muito bacana, olha aqui quanto tá custando, R$329,90, bacana também o precinho aqui pra galera da UZ Games, né, que a UZ Games tá fazendo, aqui tem algumas especificações, né, olha só, vou tentar aproximar aqui, ó, 6.400 dpi, com sensor de 4G, muito bacana, é, então, 5 botões, ele tem 2 botões do lado, além dos botões tradicionais, tem 2 botões do lado, pra você fazer a configuração que você quiser, muito bacana também, tem ajuste de sensibilidade em tempo real, é, ultra resposta, então, tá muito bacana esse Death Eater 2013, então, vamos fazer aqui um unboxing pra vocês, primeiro vou abrir o mousepad, que é mais fácil, vou abrir por aqui por baixo, também, deixa eu virar aqui, deixa eu abrir aqui, aí, vamos abrir aqui, tatatã, tatatã, aqui é facinho, vou deixar ali a caixa de fundo, assim, vou mostrar aqui o mousepad pra vocês, ó, embaixo dele é tudo verde, verde limão, a cor da Razer, e opa, o mousepad tá de cabeça pra baixo, e tá aqui, o mousepad, olha só, nem cabe na tela direita, ó, ó, agora sim, tá mostrando ele todo, é muito grande, esse mousepad, depois eu vou mostrar o mouse, em cima aqui do mousepad, pra vocês verem como ele é grande, esse é o médio, imagine o, o grande deles, né, a versão grande, desse mousepad Goliatos da Razer, muito bacana mesmo, muito bonito, ele tem, como ele é versão control, ele tem tipo uns furinhos aqui, que a versão control, ele deixa o, o mouse mais preciso, isso é muito bom pra quem joga FPS, né, e tem a versão speed também, que eles também tem lá na UZ Games, né, o pessoal lá também tem pra vender, é, que deixa a velocidade do mouse muito mais rápida do que o normal, né, então, bem bacana, mousepad Razer Control, e speed Goliatos, muito bacana, vou deixar aqui de lado, vai aparecer a sua pontinha dele, enquanto eu vou mostrar o mouse agora, Death Fader 2013 pra vocês, abrindo aqui na frente, olha só, dá pra vocês verem ele, e mais ou menos eles ficam assim, nas lojas eles botam aberto assim, pra deixar o mouse e a amostra, né, à vista de todo mundo, mas ele chega assim pra você, quem for comprar você vai levar ele assim, ou quem for pedir pela internet, vai levar ele assim, beleza? então, vamos abrir aqui o mouse aqui pra vocês verem, deixa eu abrir aqui, calma aí, calma aí, deixa eu abrir aqui, vamos pegar aqui, calma aí, aí, facinho também o mouse, nada de, muito difícil, olha só, ele chega assim, pra você, embaixo dele, tem algumas coisas, vou virar ele aqui, ó, aqui embaixo, vou deixar ele assim, vamos tirar aqui o manualzinho do mouse, ó, com a descrição aqui, a descrição né, a assinatura né, do cofundador, do, da Razer, muito bacana, é, aqui tem, um, dois adesivos, da marca da Razer, né, da logo da Razer, muito bacana, vou deixar aqui, como é, vou botar aqui de novo, aqui tem manual, um livretinho, e por aí vai, várias coisinhas aqui, que eu não vou abrir, até porque não é meu né, vou tirar essa parte aqui, né, é, aqui tem o fio, do mouse, olha só, ele é banhado a ouro, então não vai enferrujar, não vai dar, não vai chegar a dar mau contato, em nada, então muito bacana assim, o que é banhado a ouro, USB, ou, entrada P2, e por aí vai, agora vamos virar aqui o mouse, agora vamos tirar essa parte aqui, que é essa parte aqui, vai vir pro canto, e agora sim, vamos tirar o mouse, daqui, vou mostrar pra vocês, tirar aqui com cuidado, deixar aqui do lado, opa, assim que não saiu, aí, saiu, vamos deixar ali pra cima, e pronto, tá aqui o mouse, Death Fader, 2013, olha só, os dois botões do lado, que eu falei pra vocês, bem bacana, ele tá apagado aqui, então não dá pra ver muito bem, ó, aqui embaixo, aqui mais algumas coisas, ó, Raze Death Fader, 2013, muito bacana, show de bola, ele é bem grandinho, olha só, vou mostrar aqui, agora vou botar o mousepad aqui, pra vocês verem também, olha aqui, mousepad aqui, olha só, o tamanho do mouse, em cima do mousepad, cara, é muito grande, esse mousepad, e também o mouse, é muito bacana, ele cabe certinho na minha mão, muito confortável, muito, muito da hora, eu já testei esse mousepad aqui, cara, é, eu me sinto mais confortável com isso, do que o que eu tenho, né, que é o Absus, é, aquela versão do combo, né, que é o teclado mais, o mouse Absus, da Raze, e esse aqui, ele se encaixa mais direitinho, assim, na minha mão, do que o Absus que eu tenho, mas, o Absus não deixa, não fica muito atrás, desse DFI de 2013, da Raze, bom, eu não vou tirar aqui o cabo, pra não ter que ficar enrolando depois, e eu vou fazer um corte aqui pra vocês, pra mostrar, o mouse ligado, no meu notebook, que eu cheguei a mostrar aí pra vocês já, né, e vou dar um cortezinho aqui no vídeo, rapidinho, beleza, e já volto, falei galera, voltando aqui, já botei, o meu notebook aqui, em cima da minha cama, e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu virar aqui, calma aí, vamos virar aqui, mostrar aqui pra vocês, ligando aqui agora, o mouse, no meu notebook, aí, foi, e tá aqui ligadinho já o mouse, olha só, como ele é aceso, aqui é o logo da Raze, bem da hora, agora é verde, né, mais azul, que é o logo da Raze, sempre foi verde, e a maioria das coisas da Raze, teclado, e mouse e tal, era tudo azul, não entendia porquê, muita gente não entendia porquê também, agora aqui também, no scroll, fica, com essas duas listrinhas aqui do lado, em verde também, muito bacana, aqui o mousezinho funcionando, vocês estão podendo, vou dar um zoom ali, no, na tela do monitor, pra vocês verem, que tá funcionando certinho, não instalei nada, ó, tá mostrando ali, a tela do meu monitor, monitor do notebook, funcionando normal, girando scroll e tal, os programas aqui instalados, jogos e tudo mais, muito bacana, show de bola, agora eu vou virar aqui, pro mouse de novo, vou tirar o zoom, aí, mostrar o mouse de novo, pra vocês, bom, esse aqui foi unboxing, do mouse da FH de 2013, da Razer, e do mousepad, Goliatus, versão control, médium, beleza? Então é isso aí, queria agradecer muito mesmo, ao Z Games Campus, por fornecer, esses produtos, pra eu testar, e mostrar pra vocês, né, em breve eu vou fazer uma review, do mouse e do mousepad, o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim, e é isso aí, espere por mais vídeos, de unboxing, de produtos aqui, e também de jogos, no meu canal, fornecidos pela UZ Games, né, e espere por mais vídeos, mostrando, mais produtos, né, da Razer, e de outras marcas também, né, que vai ser bem legal, então, queria agradecer mais uma vez, ao Z Games, por isso, por proporcionar, eu utilizar, esses produtos, que eu não paguei nada, por isso, bem bacana, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, quem quiser, visite a UZ Games lá, lá tem uns jogos, uns acessórios bem legais, e é isso aí, funcionando bem legal, muito foda esse mouse, cara, muito foda, velho, muito louco, mousepad e mouse da Razer, é uma combinação perfeita, bom, é isso aí galera, fiquem com Deus, valeu, falou, e fui!